Assim é bom demais começar o dia, ó Música Oi! Estou em Manhattan, Nova York Estou voltando para a Alemanha Mas o meu voo tem uma escala aqui E eu tenho algumas horinhas para curtir a cidade Mas está muito frio Eu acabei de sair da estação de metrô E está a menos 3 graus A situação térmica é de menos 9 A rua está toda cheia de neve Porque estava nevando ontem Estou com o nariz vermelho já Estou um pouco preocupada porque não tenho roupa de frio Estou de calça jeans e tênis Está tudo muito liso O chão está liso Mas, ai, vou ver o que dá para ver aqui Vamos lá Música Aqui tem duas coisas incríveis É tudo plano Aí dá sempre vontade de andar a pé E é tudo muito grande E aí dá vontade de andar a pé Porque você consegue ver tudo Assim O problema é que está muito frio Mas eu vou na base da teimosia Eu vou a pé Porque O tempo aqui é tão pouco Que eu quero aproveitar o máximo que dá Eu estou na frente da biblioteca pública E ela é linda Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês Vocês também vão ver a neve no chão Como está Vira uma camada de gelo assim bem grossa Fica muito liso E eu estou com tênis comum Não é tênis próprio para neve E aí é um pouco perigoso Deixa eu mostrar para vocês a biblioteca Porque é muito linda Está acontecendo uma coisa bizarra Eu estou tendo uma crise alérgica Eu nunca tive uma crise alérgica desse jeito Eu estou com a perna inteira empolada E o braço também ficando empolado E muito provavelmente é por conta do frio Olha a neve aqui Por sorte estou indo almoçar na casa da Ana E aí eu vou passar na farmácia e comprar um remédio Porque Nossa, olha o meu nariz Uh, que frio Está menos 3, 4 graus mais ou menos Está bem frio A situação térmica eu olhei no celular Estava de menos 9 Está bem gelado E olha, estou sem luva Mas estou de touca Estava com duas toucas Eu só tirei para gravar aqui o vídeo Eu se busquei pra gravar aqui o vídeo Oh, damn Oi, estou no metrô voltando para o aeroporto Foi super rapidinho a minha conexão, mas é sempre legal passear por Manhattan E eu espero que vocês tenham gostado das imagens que eu mostrei Agora eu acho que eu vou conseguir pegar um pedacinho da cidade ainda cheia de neve E daqui eu pego um trem, entro no terminal e pego meu voo para a Alemanha Foi super legal e a minha perna melhorou bastante, eu tive uma alergia bem feia Eu vou ver se eu coloco algumas fotos aqui na tela Eu acredito que foi por conta do frio, mas eu tomei um banho bem quente E também comi uma comida bem gostosa e eu tive uma tarde bem confortável Então deu para dar uma super melhorada, assim Eu também passei na farmácia e comprei antialérgico, então eu acho que vai ficar tudo sob controle E vocês viram a vista que eu mostrei, maravilhosa, né Eu já tinha visto Manhattan do alto, mas não daquele ponto Eu já tinha visto Empire State do Rockefeller Center Agora eu vi daquele prédio e, nossa, é muito, muito maravilhoso, muito legal I'm in love with a stranger I can't believe that she's mine And now all I see is you Fresh eyes, fresh eyes Appreciation When it comes and it goes But I, I ride that wave with you It's human nature To miss what's under your nose Acabei de entrar no air train Esse daqui é uma baldeação que vem do metrô da cidade, né E faz a baldeação direto para o aeroporto Então é um trem próprio do aeroporto Aí eu comprei esse bilhete aqui E com ele eu vou direto para a parte do aeroporto que fica o meu voo E lá eu só preciso pegar minha mala e meu bilhete e embarcar Olha, aqui tá tudo cheio de neve Vou mostrar para vocês, olha que lindo Fresh eyes So suddenly I'm in love with a stranger I can't believe that she's mine And now all I see is you Fresh eyes, fresh eyes If I could bottle this up Bottle, bottle, bottle this up I would, I would Bottle this up Bottle, bottle this up I would Cause you're gorgeous In this moment If I could bottle this up I would So suddenly I'm in love with a stranger I can't believe that she's mine Now all I see is you With fresh eyes, fresh eyes So suddenly I'm in love with a stranger I can't believe that she's mine And now all I see is you With fresh eyes, fresh eyes And now all I see is coming in love with a stranger But I really want a stranger I can't believe that she is mine Because you're in love with a stranger And now all I see is coming in love with a stranger And now all I can't believe that she's yours And to live without my trazer